Ele não deixou de me esperar Ele não deixou de acreditar em mim Ele não deixou de me esperar Ele não deixou de enxergar em mim Sua imagem e semelhança Mesmo quando esqueci de viver Por seu amor Confusquei meu valor E desisti de lutar Por não saber quem sou Ele me estendeu a sua mão Me levantou De filho me chamou Posso testemunhar O amor Acredita em mim O amor Não desistiu De me amar Não desistiu E a cruz É a maior prova Que esse amor É sem limites o amor Acredita em mim É a maior prova Que o amor Acredita em mim Ele não deixou de me esperar Ele não deixou Ele não deixou De enxergar em mim Sua imagem e semelhança Mesmo quando esqueci De que viver Com o seu amor Com o seu amor Confusquei meu valor Quem me estendeu A sua mão E me levantou De filho me chamou Para o amor Não desistiu De me amar Não desistiu E a cruz Não desistiu É a maior prova Que esse amor É sem limites o amor Não desistiu Não desistiu De me amar Não desistiu E a cruz É a maior prova Que o amor Acredita em mim